Não há ninguém que nunca se acabe, não tem tudo e pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você não dá a vitória é a lei Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Minha verdade é esperança como um dia brilhar Mas tudo está, tudo vai passar, tudo vai ser diferente Não há ninguém que nunca se acabe, não tem tudo e pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você não dá a vitória é a lei Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca tenha esperança como um dia brilhar E senai que nunca se acabe, não tem tudo e pra sempre Amém. Amém. Amém.